Gente, olha que prazer, eu tô aqui com a Lurdinha, uma querida que acabei de conhecer Ela é amiga do nosso cliente, amiga Dani E ela me indicou ela hoje e nós tínhamos um horário marcado pra fazer uma progressiva Vendo o potencial do cabelo dela, o quanto ela é linda com a beleza dela real Eu sugeri pra que ela fizesse um tratamento de hidratação pra recuperar, né? Toda a água que tava faltando no cabelinho dela E o corte adequado pra aquilo que ela tava esperando de um corte, pra não mudar tanto a essência dela E olha que linda que ela ficou, dá uma voltinha pra nós, Lurdinha Olha, que maravilhosa E aí, Lurdinha, foi boa essa expectativa, o resultado, você ficou feliz? Meus queridos, eu fiquei muito feliz Eu vim com uma ideia e de repente a Thais me colocou numa posição de muito prazer Porque olha que gracinha que tá isso Daqui um pouquinho ele vai tá bem mais soltinho Eu tô muito feliz Olha o estilo que deu Eu tô assim me sentindo com asas, tô livre E pra mim é um prazer, minha querida, a sua confiança Olha, todos os dias nós temos oportunidade de fazer as pessoas ao nosso redor felizes E você me fez muito feliz hoje com a sua confiança em mim, tá bom, meu amor? Um grande beijo, viu? Grande prazer ter te conhecido, Thais Obrigada Gratidão